Que presente você daria, negra, ali pra São Paulo? Uma boa limpeza, uma faxina. Tem muitos lugares ainda abandonados, né, que a gente vê às vezes, só aqueles que a gente consegue, né, lá dentro das periferias ainda tem, ó, saneamento básico, ó. Então a gente tem que dar uma melhorada nisso daí, hein? Com certeza, pensar nisso, né? E o rapaz ali falou, né, perto da minha casa não tem parque, imagina. As cidades grandes do jeito que é, deslocamento, custo de transporte, não ter perto de casa, enchente. Um lugar perto de casa pra você ter um mínimo de lazer, né, é super importante mesmo ter alguma coisa por perto. Você daria o quê, Andy? Ah, eu acho que ali falou um negócio legal, mas dá pra se organizar e tem vários grupos que se organizam pra ir nos parques, até às vezes durante a semana ou no fim de semana pra catar as coisas e tal. Pra fazer uma limpeza. Aí você vê a molecada junto fazendo uma limpeza, isso é bem interessante. Aham, e fora isso aí. Um presente pra cidade, é. As questões de saneamento, é, trabalhar por aí. O Maxwell vai se agregar à galera de São Paulo, ele é de Minas, mas a sua família já foi pra lá, sua mãe foi há quanto tempo? Então, a minha mãe, bom dia, né? Bom dia. Minha mãe tá em São Paulo já faz quatro anos, e eu sou muito grato à cidade de São Paulo, pelo acolhimento que São Paulo deu pra minha mãe, até hoje, até mesmo pra minha família, num momento de fragilidade, né? A sua mãe chegou lá, é, sem nada. Sem nada. Querendo começar a construir tudo. É, na verdade, a minha mãe chegou com a roupa do corpo, né? Ela chegou com a roupa do corpo, ela dormiu uma semana na rodoviária, e aos pouquinhos, as pessoas que ela foi se encontrando, foi ajudando ela a se reerguer. Hoje, eu tenho muito orgulho da minha mãe, pela pessoa que ela se tornou, e da volta por cima que ela deu mesmo. Então, eu sou eternamente grato à São Paulo e às pessoas. E você, a sua ideia, você tá fazendo faculdade? Sim, eu sou estudante de psicologia, tô nos semestres finais, e pretendo retribuir tudo que São Paulo fez pras pessoas atuando em São Paulo. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns, boa sorte pra você. O que ele falou, Patrícia, é tão comum, né? As pessoas vão com o que tem, chegam à rodoviária pra começar ali do zero. Eu fico imaginando essa coragem, essa disposição, né? E esse desespero, né? De ver ali uma luz no fim do túnel, né? Um lugar pra um acalanto. Essa é a prova, né? Um exemplo de que sim, existe amor em São Paulo, que as pessoas ficam falando que nós somos muito workaholics, e que a gente trabalha demais, viciados em trabalho, né? E que não tem esse afeto. São Paulo é uma cidade de muita solidariedade, e de muita oportunidade. Eu tenho certeza que pessoas olharam pra sua mãe, né? E foram se solidarizar, e tem muitas histórias assim, Fátima. É lindo de ver e de ouvir. De pessoas que se sentiram vistas de alguma maneira, né? Sim, de oportunidade. Fátima, você tá fazendo psicologia, programa de estágio em São Paulo? Tem, porque as principais multinacionais estão lá. Tem as pequenas e médias empresas brasileiras. Tem muita coisa boa em São Paulo. E é de uma elegância, né, Fátima? A minha foto de perfil da rede social é em São Paulo. Eu adoro rir, sou carioca. A minha foto de perfil é em São Paulo. É? É, porque eu tô bonitão, cachecol e tal. Se fosse no Rio hoje, só de sunga. E aí perder seguidores, direto. Não. Então é realmente, a gente sente que tem uma diferença até na forma de vestir, né? Porque realmente é uma coisa mais, assim, mais elegante mesmo. É elegante mesmo.